Já pensou se tivesse alguma forma de aumentar a sua inteligência de uma forma natural? Pensando a respeito dessa questão, que é uma das perguntas que eu mais recebo nos meus vídeos e canais, eu separei 3 exercícios que não são comuns, mas que podem tornar você uma pessoa mais ágil, um pensamento mais ágil, uma pessoa muito mais inteligente. Quero aprender quais são esses exercícios? Então fique comigo até o fim! Olha, por muito tempo acreditou-se que as pessoas simplesmente nasciam com um certo nível de inteligência, o QI, e até tem pessoas com QI elevado, mas nós já conversamos em outros vídeos que com o auxílio de algumas técnicas, alguns exercícios específicos, o nosso cérebro também é capaz de criar novas conexões neurais, o que otimiza, agiliza várias funções e nos deixa mais ágeis. Por isso, o primeiro exercício dessa lista incomum que você deve colocar em prática hoje mesmo é o seguinte, saia do modo padrão, do modo convencional. Essa pode até parecer uma ideia boba e você pode pensar que não vai te levar a lugar algum. Mas quando você sai desse padrão convencional de fazer sempre as coisas de um mesmo jeito, aí você aprende a fazer algo diferente, novo, o seu cérebro começa a criar novas conexões neuronais e isso faz você expandir o seu modelo mental e ficar mais inteligente. E um exercício muito simples que pode te ajudar com isso é aprender a usar a mão não dominante, né? Caso você seja destro, por exemplo, como eu, tente usar a mão esquerda para realizar atividades do seu dia a dia, que é rotina. Por exemplo, você pode tentar escovar os seus dentes com a mão esquerda com qualidade, usar o seu computador, o mouse do computador, né, com a mão oposta. Outra coisa que você pode fazer é tentar escrever com a sua mão também, que não é dominante. Tudo isso vai criar novas conexões, né? O seu cérebro vai se expandir. Você pode estar pensando, poxa professor, mas isso aí pode me tornar mais demorado, né? Como é que eu vou conseguir fazer isso? A verdade é que o nosso cérebro, ele é uma máquina, um computador biológico muito poderoso e ele se adapta rapidamente a novas formas, a novos hábitos, por exemplo, quando eu quebrei esse osso da mão, eu tive que fazer várias atividades só com a outra mão, tá? E isso torna o nosso cérebro uma máquina adaptativa. O próximo exercício em comum que vai te deixar mais inteligente é leia textos longos, mas de cabeça para baixo. Esse é um exercício que tem um pouco a ver com a nossa atividade anterior porque, de certa maneira, você vai sair do modo padrão, convencional, aquele que a gente foi alfabetizado, e vai ensinar o seu cérebro a se adaptar a uma nova realidade, a uma nova situação. Mas essa prática também tem de bônus uns outros benefícios. Presta atenção. Além de te ajudar com as novas conexões cerebrais, esse exercício vai também melhorar a qualidade do seu foco na leitura. Isso porque, ao ler de ponta cabeça, você precisa olhar letra por letra, observando cada detalhe para conseguir decifrar aquela palavra. E aí, dessa maneira, você acaba focando muito mais naquilo que está no movimento dos seus olhos e você acaba tendo muito mais nitidez na leitura porque você estará usando a mácula, que é uma região da nossa retina responsável pelo processamento dos detalhes que você tem, por exemplo, sob uma folha de papel. Então, pode ser que no início você sinta um desconforto e não consiga ler com tanta facilidade, mas eu garanto que, com o passar do tempo, a tendência é que você se acostume a ler o livro dessa forma. Importante, tá? Durante o exercício, lembre-se também de piscar regularmente para você não forçar a visão. Terceiro exercício que você vai colocar em prática é desenvolver e treinar habilidades de memorização. É isso mesmo. Quando nós praticamos uma determinada função cerebral, a chance de fazer ela com mais efetividade, com mais facilidade, aumenta muito. E a nossa memória é uma dessas funções que podem ser melhoradas através do treino. De treinamento. Tem vídeos aqui no canal que te ajudam a fazer isso, por isso, a ideia aqui é você aproveitar as atividades do seu dia a dia para você treinar a sua memória e deixar o seu cérebro mais potente. Quer ver um exemplo? Você pode colocar isso em prática quando você liga para alguém. No caso, ao invés de você pedir para o celular chamar a pessoa, você pode olhar a agenda, olha o número de telefone, guarda o número na sua memória, abre o teclado digital e você digita o número se concentrando na ponta do seu dedo, na imagem da sua memória, no som da sua voz. Outra forma de colocar o exercício em prática é você, por exemplo, quando for ao supermercado fazer compras, você não fazer uma lista no papel. Ou até faça a lista no papel, mas memorize essa listinha antes de ir para o mercado. Deixa a lista no bolso, na bolsa ou deixa mesmo em casa. A ideia é você desafiar a sua memória a guardar aqueles itens. Quer uma dica? Tenha um parâmetro. Por exemplo, se são 14 itens que você vai comprar, tenha esse número em mente, são 14 itens. E aí, enquanto você não lembrar dos 14, você não volta para casa, tá? Excede um pouquinho, mas é um bom exercício para estimular você a pensar, a forçar a sua memória, porque eu tenho certeza que da próxima vez você não vai errar nenhum item. Experimenta isso. O ponto aqui é que quanto mais você usa e força a sua memória, melhor a sua memória. Fica como recordista de memória, eu lhe garanto isso, ok? Esses exercícios não vão transformar você em um gênio, mas com certeza eles irão tornar você uma pessoa mais inteligente, mais ágil, um raciocínio mais claro e mais ágil, tá? Então vale a pena, já que eles têm alguma base científica. Você já pratica, aliás, algum tipo de exercício para inteligência? Comenta aqui, coloca nos comentários qual, ou se sim, ou se não, e aproveita também e compartilha esse exercício com outras pessoas. Pega o link e compartilha, inscreva-se no canal, deixa o seu like e não deixe de assistir os nossos vídeos que nós fazemos com o maior carinho e soltamos toda semana para você. Cuide-se, um grande abraço e até o próximo vídeo.